A CIDADE NO BRASIL Quem é o estranho? Ele não parece um incursor pra mim. Rápido, parece inútil. Calma, a gente não quer causar problema. Onde é que fica a cantina? Bem ali, visitante. Não tem como errar. Não, para! Você acha que vai passar a perna da gente? Para! Isso é tudo mal entendido! Para! Soltar ele. Isso! Nós não podemos. Ele nos vendeu uma relíquia inestimável. A chave que a gente procurava. Só que... Imagina só. É falsa! Eu achei que era verdadeira, Ravis. Eu juro! Eu acredito. Mas eu não posso tolerar... Esse tipo de erro. Que isso sirva pra lembrar... O que acontece quando se mestrem com os incursores do caos? Mata ele. Ah, não! 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 Já chega. Vão embora. Lembrem ao nosso amigo aqui... Porque a laia dele deveria estar morta. Não vai rolar! Vai precisar fazer mais que isso! Recolando! Impressionante. A próxima vez que quiser arrumar a briga... Você pode procurar a gente. Que maravilha... Ver um dos seus em ação... Depois de todos esses anos... Nobre cavaleiro jedi... Se decidir não agir... Eu me retirarei em paz... Até breve... Foi ele, Doma! Foi ele quem deu um jeito nos incursores do caos! Tá bem! Chega disso, Torgul! 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 Vem aqui! Tá! Você é a Doma? Torgul! 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 Ah, um cliente de potencial, o que vai ser? Nada, valeu Ah, bom, isso foi um erro Tô procurando um velho amigo Quatro braços, peludo, um bocão Desprovido de altura? Você pode sair agora, rapaz, a barra está limpa Vou te contar, hein, Monk? Esses incursores do caos são o fim da picada A gente não tem a mínima chance, zero, nada, nadinha Fala aí, bebê Ah, pera um pouquinho Cal? Calcastes! Vem cá, seu filho de um bógrin Ah, quanto tempo, hein? Eu senti a sua falta, garoto Oi Deixa eu olhar pra você Mais feio que um ampa É, é bom te ver também, Gris Ei, você está cuidando bem dele, ô baixinho? E você, está cuidando bem da minha nave? Ah, é... A gente teve um problema na última missão Mas que tipo de problema? Do tipo imperial Ah, é, eu devia imaginar Eles também têm aparecido em Kobo ultimamente O giro da Mantis queimou Vamos precisar da sua ajuda pra voar de novo Ah, claro O que você precisar, Ana? Senta aí e relaxa, ô Monk Traz alguma coisa especial pro meu amigo Eber, tá? Bebidas! O Monk escogradio saindo agora mesmo Boas-vindas, esse é o bar de Pylon O melhor bar desse lado de Zeltrus É, sua descrição não faz jus a ele Saúde a todos O Monk e eu assumimos o ponto do dono anterior Por meio de... Bom, de uma... Ele recebeu uma dose fatal de blaster Cortesia dos incursores do caos Já fomos apresentados Tá tudo bem, Ingris? Ah, sim, claro Desde que não tenha nada de que precisem Ei, o que que acontecia com o Amantis? Fomos até Koro-san Atrás de informações pro seu guerreiro Deu tudo errado Só dois de nós escapamos Tudo que eu faço parece ser sentido O império tá cada vez mais forte As coisas... Não são iguais desde que a gente se separou É, até que a gente se divertiu bastante, né? Eu, você, aquela bruxona do espaço A série E aí, você tem falado com ela? A Merrin tá sempre viajando Explorando novos lugares E fazendo novos amigos Eu tava falando da série Não Já faz um tempo E você? Bom, os créditos dela ajudaram a levantar esse lugar Mas ela nem visitou a gente Ela tá meio ocupada com esse novo projeto Aí, calma Por que que você não relaxa um pouquinho Antes da gente consertar Amantis? A Galáxia pode esperar umas horinhas Você não acha, não? Eu acho bom a gente dar o fora Assim que terminar Ó, eu tenho um quarto vago lá no porão Preparado especialmente pra você Vai lá dar uma olhadinha Que tá cheirosinho Tá legal Valeu, Ingris Vá, 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 Ingris Eu não quero saber como isso foi parar aí. Essa é a cozinha, o porão deve ficar por aqui. Uau, o Gris realmente se superou. Vamos parar. Hora de ir. Hora de ir. Vamos lá dormindo ainda, né meu filho? Acho que algumas coisas nunca mudam. Doidão. Bola de pelo. Hora de ir. Então o que? Você vai arrumar alguma encrenca com o Sol Guerreira? Talvez. É. Um de nós tem que continuar lutando. Engraçado. Isso é exatamente o que você falou quando a gente se separou. É, porque eu... Tá, escuta. Eu sei que vocês tiveram seus motivos para partir. Mas ir embora não é uma opção para mim. Tenho que seguir resistindo. E pra onde que isso te levou, hein, Cal? Ó, eu queria que fosse diferente, mas... Você continua perdendo as pessoas. E você falou que o império fica a cada dia ainda mais forte. Talvez seja a hora de você ser alguma coisa além de um sabre de luz. Pense em você, carinha. Sossego faixa. Encontra um lar. Mas que... Lar, Gris. Não tem lar nenhum. Meu lar era a ordem. Meu professor, todo mundo que eu perdi. De que vale o sacrifício dele se eu desistir e... Enfiar minha cabeça na areia? Escuta, eu sei que o teu jogo tá bem ruim. Mas você tem que acreditar em mim. Alguém que aprendeu do jeito mais difícil. É preciso saber quando desistir de um jogo que tá viciado. Do contrário, você vai acabar perdendo uma coisa que nunca vai poder substituir. Belezinha. Anda, vem cá que eu quero te mostrar uma coisa. Esse é um túnel de contrabando. Ele veio junto com a cantina. Vai lá e dá uma olhada. Eu guardo várias peças sobressalentes nele. Eu tenho certeza que vai conseguir achar o que precisa pra fazer amantes funcionar. Valeu. Eu sou grato por tudo. Eu posso te confessar uma coisa, Cal? Eu gostei muito de te ver de novo, garoto. É, você também. Igreja. Eu vou pensar no que você disse. Aí, olha só. Presta atenção, tá? Cuidado onde pisa lá embaixo. Eu tô com um probleminha de infestação. Antigos túneis de contrabando. O Chris sempre guardou alguns segredos na manga. Alguma coisa, amigão? Alguma coisa, amigão? Uff. Ai. Bogus. Foi isso que espantou o Gris? Você tá bem, amigão. Você tá assustando o Gris aqui? Não se preocupa. Eu não vou te machucar. energies para fazer acs. No sudor, estou adicionando aqui. com algumas minhas pen Unidas. ´sabose. Primeiro, eu existo already. não. investor... Você corre... Помsão... Cuidado por aqui, amigão. Já faz um bom tempo que ninguém usa esses túneis. Encontrou o quê? Coerentos e abandonados. Mais sucata, hein? É a cara do Grace pegar o lixo de mais uma pessoa e colocar mais lixo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só isso? Tchau. Nunca olhe quando pode pular, né? Quanto antes chegarmos no Gris, mais cedo... Vamos dar uma conferida nisso. Quase me lembro dos campos de treinamento dos Jedi. Mas parece diferente e bem antigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 De volta. Tchau. Tchau.